Salve, salve família, tamo na casa de novo agora com a música da Mia Mia Fishers da U Yumeko, Yumeko, Yumeko Fit Asaki Eu sempre confundo Asaki, é muita Asaki na música que tem na cena, então eu não sei que saca é essa Ai, cara, o bom que eu conheço a maioria, então tá tudo certo Mas A Mia, tá ligado, eu lembro Eu lembro quando eu entrevistei ela Tá ligado Quando a gente trocai a primeira vez, mano Eu falei, mano, confira sua carreira, tá ligado E eu acabei adotando ela com o meu irmão mais nova No bagulho, tá ligado, mano, a menina é muito gente boa Tem um potencial gigantesco E não é à toa que tipo a saca da vida Tá fazendo a música com ela, coisa toda Então vamos pra cima aqui naqueles picos e ver essa música Depois ainda bate uma resenha melhor, beleza? Essa é a ideia, só vamos Salve, tá ligado Vamos ver Tem Até as fichas acabar Cê sabe que não vai ganhar Nada te impede nesse jogo Então por que não apostar de novo? Meu vício já não tem mais cura Então por que não aceitar essa loucura? Sinto prazer na brinolina Só te penso aqui Terei de arriscar a minha vida Até as fichas acabar Cê sabe que não vai ganhar Nada te impede nesse jogo Então por que não apostar de novo? Meu vício já não tem mais cura Então por que não aceitar essa loucura? Sinto prazer na brinolina Sinto prazer na brinolina Só te penso aqui Terei de arriscar a minha vida O risco é eminente Aos poucos corroendo somente Pode tentar qualquer trapaça Eu ganho não importa o que se faça Quando você acha que ganhou É aí que eu vejo a graça Foi você quem me desafiou Mas não foi você quem ganhou Chefe, mate, final, fui eu que fiz Culpa se eu não joguei como você quis É apenas uma parte Cê não viu nem a metade Dessa Loucura Que you are em mim Tá com medo, tá tremendo Aposto pela emoção Cada jogada preste mais atenção Cuidado pra não virar meu bicho de estimação Jogue, vira as cartas, joga os dados E não pense em mais nada Fico sem dinheiro, mas não fico sem saída Se for preciso, aposto até mesmo na minha vida Até as fichas acabar Cê sabe que não vai ganhar Nada te impede nesse jogo Então por que não apostar de novo? Meu vício já não tem mais cura Então por que não aceitar essa loucura? Sinto prazer na adrenalina Só de pensar que terei de arriscar a minha vida Até as fichas acabarem Cê sabe que não vai ganhar Nada te impede nesse jogo Então por que não apostar de novo? Meu vício já não tem mais cura Então por que não aceitar essa loucura? Sinto prazer na adrenalina Só de pensar que terei de arriscar a minha vida O que eu digo sobre esse som, família? Não conheço a obra, né? Isso é um fato Já reage algumas músicas Dessa personagem da Umeko Da Umeko aqui Mas eu não conheço a obra Então não tenho o que dizer sobre a obra em si Mas eu não tenho que ser uma manipuladora E a Mia juntamente com a Saki Provaram mais que ela é super manipuladora Mas eu entendi outra parada agora aqui Que ela é jogadora, tá ligado? Então ela joga os bagulhos Faz o bagulho acontecer ali E ela trabalha muito com as cartas Então acho que deve ter uma parada envolvida com isso Mas falando tecnicamente da música A música é uma música que vai levar a interessante As vozes das duas pra mim Ela lembrou um pouco uma da outra, tá ligado? Mas ainda assim é nítido a diferença de voz Você consegue diferenciar, né? Primeira parte contada pela minha Segunda parte aí a Saki aparece Outro ponto muito versado da música É o estilo de flow que elas carregaram pra dentro do som Pra mim foram bastante assertivas no estilo de som Nas punches envolvidas ali Elas conseguiram costurar sobre o som Conseguiram costurar as duas cantando o mesmo refrão Por exemplo, a Saki canta uma vez A minha canta outra Você percebe a interpretação e a entrega de cada uma Mas ele trazendo um viés diferente pro refrão Então um significado Pra mim foi uma música bem estruturada Bem pensada, tá ligado? É claro, a família Eu não conheço muita obra Então pra mim ela agir com uma música atrativa Música de convite, sacou? E de fato, eu quero muito assistir a obra Só me falta de tempo, família Mas vou arrumar Outro ponto dessa música É tem que avocar a quadradia de vocal Da evolução da Mia E não falei da Saki Porque de fato eu não sei que Saki é essa Mas vamos supor Que é a Saki que pode fazer um drop Que eu reagi Eu acho que é essa mesmo Tá? Ambas evoluíram muito Muito, muito Mas muito pra essa música Mas muito pra essa música, tá ligado? Eu achei muito incrível Muito incrível Muito incrível mesmo Meus parabéns, tá ligado? Meus parabéns real Dom, agradeço Essa contribuição excelente pra cena Beleza? Família, já curte começar o compartilho Ative o sininho Enquanto eu vou falar mais uma parada aqui Muito importante O jeito que ela consegue Dividir espaçamento de tempo E cronologia Durante a música É muito importante Porque aí faz com que cada uma Cante a sua parte Não atrapalha a outra Não atrapalha a outra E vida que segue É o infinito Daquele, naquele espiga Daquela forma E o último ponto Muito intrigante Que eu fiquei em família É as dobras Que as duas fazem Uma pra outra Mas não da mesma forma Que a gente tá acostumado Que é dobrar Pra entrar um outro verso E elas dobram Em cima da letra Que a pessoa tá cantando Apenas pra pessoa Poder aumentar o tom Ou diminuir o tom Tá ligado? Dobra de tom É uma parada Pouco utilizada em música Normalmente é É eletrônico Quando é fazer um som ali Aumenta as notas Faz cala Normalmente é assim que funciona Nas músicas atualmente Porque tudo é fácil Por mixagem Mas aqui eles fizeram por voz Ficou muito bom Já curtiu? Comentou? Compartilou? Salvou? Opa! Olha pra cima Já curtiu? Comentou? Salvou? Compartilou Se não for que faz agora Poxa Poxa Demona Pra vocês da hora Agora na moral Curte o bagulho Ajuda aí Eu puxar Daquela forma Ah Tchau Tchau